Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. 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 Olha, tem nas suas costas, TJ. Cuidado. Tiro pra direita, não. Oba! Olha o cara aqui fora. Aquele aqui dentro. Aquele aqui dentro. Aquele aqui dentro. Mata uma bala. Tem mais, hein? Mati, mati, matou. Matou? Matar acima do morro, hein? Oba! 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 Pão! Opa! Opa! mano, tô tomando. Opa, M4, graças a Deus. Tinha uma ali no cara que eu matei ali. Tá de tacanagem. Glória a Deus. Não sei se essa arma é só de 13 balas. É, só que também é um arranjado. Já vai os 13, já vai os 13. Como é que é arranjado? Bora, bora. Gleice do Nascimento, fino do grosso. Fino do grosso. Caraca, o Gleice do Nascimento agora falou o que eu nunca tinha pensado em falar antes. É isso aí mesmo, Gleice. Fino do grosso, mano. Tipo assim, quer dizer que a gente tá jogando fino, porém a gente é grosso, entendeu? Fino, tô jogando fino do grosso, mano. Tem isso aqui, tem isso aqui, tô sozinho. Calma aí, tô aqui em cima aqui. Mano, mano, na moral, tive que matar sem mira. Porque eu fiquei o pó da rabiola doida. Opa, essa K98 é minha, desculpa aí, valeu, muito obrigado, tchau, é nóis. Deixa eu pegar esse compensador aí, mano. Acho que você pegou munição de K98, hein, velho. Calma aí, deixa eu ver. Eita, pô. Acho que tu pegou munição de K98, hein, mano. Qual que é a munição? Rapaz, aí é uma coisa que você pegou no flagra agora, porque eu não sei, mano. Aperta a tabiola, hein. É 762, 762. Tchau, 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 tchau. Aqui, ó, tem 100 aqui, pro senhor. Quem tá vindo aqui? É vocês? Tem gente aqui, tem gente aqui. Eita aí. Eita, eita, eita. Opa! Cadê? 762, cadê 762? Tá aí, dropa, né? Peguei, 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 peguei. Mano, tô sem munição, truta, vai dar o pulo aqui. Olha lá, o Andrákis, ó. Tem mais gente aqui, tem mais gente aqui comigo. Ah, não fui eu de novo. Olha, safe. Ai, que susto. Vem, 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 vem pro safe. Olha lá, tô comendo, tô matando um comigo aqui, isso lá, ó. Ai, ai. Nossa, eu vi essa barulha. Tem que mandar onde? Não grita. Olha o cara na rua, ó. Nossa, tomou onde de cara 98? Onde? Passou atrás do come-pareilho o cara na rua. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tô indo aí, tô indo aí. Mano, tô comendo. Isso, tem gente aqui comigo. Ah, não, é o Helder. Vamos lá, Helder. É, o Helder. Mataram? Tem gente com o GR, eu acho, hein. Acho que tem gente com o GR, hein. Matou? Matou? O GR, tá viajando aí, mano? Pros dois lados. A gente vindo correndo aqui, ó. Doidão, você tá pensando o quê, doidão? Fone 7.1, meu parceiro. Aí, tem um SKS aí, mano. Na moral, deixa eu pegar essa SKS. Fica com essa porra aqui de... Eita, caralho. Fica com essa porra de... De car 98, ó. Tá aqui com o me-pareilho. Não treta não, não treta não, mano. Que a gente tá... A gente tá osso aqui, mano. Tá ruim aqui a nossa situação aqui. Vamos correr pra safe, doido. Vamos correr pra safe, mano. Se quiser matar ele, mata aí, mano. Serota, eu tinha dropado munição ali pra... Pra você. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Aí tá o apanho. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Boa! Toma SKS na cara aí. Toma SKS na cara aí. Eu nem tô vendo esse cara. Toma SKS na cara aí, ó. Toma SKS na cara aí. Bora pro safe, senão a gente vai morrer pro safe. Não, a gente tá aqui do lado do safe. Hã? A gente tá aqui do lado do safe. Bora, 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 bora. Eu acho que eu vou bater meu recorde de kill, hein. Vou bater meu recorde de kill aqui, eu acho, hein. Acho que eu vou bater meu recorde de kill aqui, hein. Quanto que é o seu recorde? Meu recorde é 14, eu tô com 13. Tá que mida. 8x. Aqui, o cara aqui, ó. Você não conseguiu ver o airdrop, né? Ó, já igualei meu recorde, já igualei meu recorde, hein. Igualei meu recorde já, hein. Opa, tá atirando em quem, mano? Eu? Ai, 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 tô levando tiro. Ó os cara lá, ó. Deitou, 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 deitou. Tô tomando de outro lugar, velho. É aqui no chão, aqui, ó. Matei. Oba, mata ele, mata ele pra passar, meca kill. Mata ele pra passar, pra passar. Matou? Finaliza ele, viado. Boa! Bati meu recorde, viado. Ah, é, tá de carro, tá de carro. Então, mão pra cê, então. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Traz o carro aí, traz o carro aí. Chama o Uber. Bora! Tá do show, pô. Acho que aqui só dá dois, oi. Tá melhor. Dá não, pô. Cabe aqui em cima, aqui, ó. Bora! Travessar a fronteira pros Estados Unidos. Vai pro safe, vai direto pro safe. Eita, porra, o barbeiro, vai pro... Eita, porra. Bicho barbeiro, mano. Que isso? Olha o lag, velho. Tô vendo, nós tomamos uma snipada. Olha o cara lá, o cara lá, desce, 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 desce. Não, ele não viu a gente, não. Ele não viu a gente, não. Desce, 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 desce. Ixi, bugou, mano. Pera aí, mano. Tem que fazer isso pra desbugar. Ele tá aqui nessa fábrica aqui, ó. No 330, viu? Vem, vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. Pra gente não morrer, mano. É squad, lembrando, é squad, hein. Pera aí, pera... É, calma aí, não entra não, viado. Tô com medo desse cara que tava aqui, mano. Se quiser pegar os drops ali. Achei ele, lá embaixo. Fala, fala, fala. Fala onde ele tá, fala a direção. 320, mais ou menos. Achei ele mesmo, ele mesmo. Tem mais um, não. Tem mais um? Ó, tem mesmo. Tem. Oba! Tem mais um, tem mais um. Olha, 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 olha. O outro. Tem não. Tá, mas tem isso. Opa! 17, 17, meu clã. 17. Vambora. Vambora, vambora. Vambora. Tô ajudando. Bora! Calma, TJ. Ali no drop, ali no drop. Vão subir por aqui, mano. Vão subir por aqui. Cega a calma, mano. Cega a calma. Aquela hora vocês não seguiram a calma. Tá ligado? Eu, tipo, penso... Eu, tipo, penso umas três vezes antes de agir. Vocês não pensam, mano. O come-parede quer ir sozinho em todos os lugares. Será que tá de sniper? Vai lá levanta ele, vai lá levanta ele. Tô tentando ver de onde tá esse cara, mano. Eu não tô conseguindo enxergar. Tô vendo ele, peraí, deixa eu ver. 300... 300... 300 e 5, por aí. Mas ele tá onde? Em cima de alguma coisa? Atrás da pedra? Onde? Não, andando, andando. Tá pra fora da 6. Tá dentro do bujão? Tá vindo pra 6. Olha lá, 305 agora. Tô salvando, tá daqui. Sério, pô? Você tá viajando, velho. Não tô, mano. Ele tá depois do bagulho lá. Matei. Matou? Filé, filé, filé. Vem pra cá, rapaziada. Levanta ele aí, vem pra cá. Dá a seringa pra ele aí, ó. Eita, tem mais? Já tem outro. Tem outro. Eu não tô vendo esses caras, mano. Ele tá no 325 lá. Tô vendo. Acertei um anel. Também tem ele. Ele tá salvando. Tá no fusão ali quebrado. Tô com medo de tomar nas costas aqui, mano. Que eu tô sozinho aqui em cima. Olha aqui a seringa aqui, ó, Eder. Não, fala pra ele que tá. Ele saiu, ele saiu fora. Achei que deu um tiro ali. Olha aí, ó. Ele vai correr e vai tomar. Ele tá atrás do galão ali, ó. Olha aqui a seringa. Fala pro Eder pra pegar a seringa aqui. Nossa, é muito longe, velho. O tiro demora a chegar. Não vai nele não, viado. Vem aqui, nele. Vem aqui. Tejota, fala pro Eder pra pegar a seringa aqui, ó. A gente tem que passar safe, Tejota. Então, vem pra cá. Ah, tá certo. O Eder, pega a seringa dele ali, mano. Onde, onde? Com como parede aí? Quem? Com como parede, com como parede. Mano. Tomou das costas, tomou das costas. Ele tá atrás da pedra aí, mano. Cuidado, ele tá atrás da pedra, um 320 aí. Aí, vamos ver. Ele vai ter que usar assim mesmo. Matei com a H.S. Ah, filha da mãe. Eu dei um H.S. nesse cara aí, mano. Aqui era minha, J.R. Vem pra cá, galera. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Eu tô vendo a minha vida. Caraca. Eu tô tomando a minha vida. Eu tô vendo a energia. Tô vendo os caras já, mano. Os dois? Caraca, que árvore invisível é essa que tá protegendo ele? É. Olha lá. Tomou no peito. Tomou no peito de SKS. Não tá na hora, J.R. Ali no 345. Não vai. Avança não. Não avança não, viado. Não avança não que ele vai matar um por um, viado. Esses caras que ficam por último são saci, viado. Tem de atrás, eu acho, hein. Ah, não. É você, Aldo. Nossa, não tá assim, não. Teixou. Ele desceu, mano. Ele desceu. Ele tá tomando gás, cara, mano. Não é possível. Boa. Falta mais um aqui. Ele tá lá embaixo, mano. Ah, puta. Morreu pro gás, morreu pro gás. Ah, moleque. Top demais, mano. Top demais. Eu fiz uma aqui. Record de kill. Record de kill. Record de kill. Record de kill. Só de dentro, J.R. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tchau.